Eu queria saber o que é o apóstolo Paulo, então, dentro do Novo Testamento. Aqui cabe a sua configuração dentro do escrito neotestamentário, com percentual absurdo de escritos do mesmo em relação ao Novo Testamento. Qual é a posição que é o apóstolo Paulo dentro do Novo Testamento? Poderíamos removê-lo, que sobraria cristianismo? Ok, vamos lá. Quem é o apóstolo Paulo? Primeiro, dentro das suas cartas, o que existe nas cartas de Paulo? Primeiro, suas ideias, suas vontades, seus desejos. Ainda mais que ele fala, digo eu, quero eu, eu queria que os homens fossem tal coisa, eu queria que as mulheres não fizessem isso. Isso aí descreve a vontade do ser humano. Se removemos as cartas de Paulo, será que existiria, vamos dizer, soterologia? Sim. Se a salvação é na pessoa de Cristo, para que eu preciso das cartas de Paulo? Se o ser humano hoje não consegue cumprir nem cinco mandamentos do sermão da montanha que está no Evangelho, segundo ditou Jesus que escreveu Mateus, o que dirá de cumprir o resto? Agora, o que é Paulo? Paulo são cartas, o que? Legalistas, porque segundo o registro. Ele foi o que? Fariseu. É o homem que lida com o quê? Com igrejas específicas, diferente de Jesus. Para cada igreja, um certo conteúdo. Não é uma coisa padronizada para todos. Se não é padronizado, ele não está preocupado com toda a humanidade, está preocupado com questões particulares. Por isso que ele escreve as suas cartas, né? Por isso que diz que é uma carta, diferente de um Evangelho. Evangelhos são boas novas. Nem sempre Paulo trouxe boas novas. Nem sempre Paulo concordou com os outros apóstolos. Então, se eu tirar as cartas de Paulo, vai acontecer alguma coisa de errado? Puxa, acho que seria louvável que ficasse apenas com os Evangelhos, já que diz que o cristianismo é fundamentado o quê? Em Jesus? Aí eu pergunto. Se você já tem Jesus, do que mais você precisa?